Chegou nas mãos de quem? Não poderiam ser em outras mãos, se não as minhas. O Aten Television Studio Pro 4K, suíter 4K, essa gracinha aqui, 8 inputs SDI 12G, que significa que você pode até 2160p, certo? Com câmeras Blackmagic ou com câmeras 4K, já este é o suíter de melhor relação custo-benefício do mercado, como não poderia deixar de ser, ele é um Blackmagic. Vamos tirar da caixa e vamos mostrar os detalhes para vocês, já que depois eu vou fazer mais vídeos mostrando a operação dele, que não é muito diferente, de todo o Aten que você já conhece. A Blackmagic padroniza a operação dos seus produtos, então você que já opera um Aten Television Studio HD, você vai operar com tranquilidade esse aqui, porque o software é o mesmo, muito semelhante, similar, idêntico. Vamos ver, vamos tirar da caixa. Olha só, tudo num produto só. Primeiro aqui, esse trackball, para você controlar os DVS das câmeras Blackmagic. Se você tiver câmera Blackmagic, vai poder controlar todo aqui, todo o controle de RGB, via trackball, igual no Da Vinci, certo? Legal. Desse lado aqui, eu tenho os controles também, os controles de câmera, alto íris, ganho, etc. Controles de câmera. Controle de talkback. Os controlezinhos de talkback, se você, obviamente, isso vale para o sistema Blackmagic. Controlezinho de talkback. Controle de áudio. Essa fileirinha toda aqui, controlezinho de áudio. O que mais? Para cuidar dos keys, o Source Keys, aqui, tem oito aqui, Source Keys, eu controlo por aqui. O que mais? Eu tenho de bacana. Controle de transição, como uma mesa qualquer, é a entrada de key, o corte de key, chroma, picture in picture, sei lá, por aqui. O nosso... Eu delego para cá, para esse controle aqui, se eu vou mexer com as transições, aqui, se é com as transições, ou se eu estou falando de controle de key. ó, posso, vou sempre mandar, aqui, um, chroma key, delegar o controle de chroma key, para esse controle deslizante aqui, certo? DSKs, tá? Dois DSKs, os GCzinhos, né? Por aqui, fade to black. O que mais? É isso aqui, a gracinha, tá? É, controlezinha de menu aqui, ó, tá? E é isso. Tá? Tem alguns controles aqui. AC, ou bateria, aqui, tá? Tua conexão para bateria, ou um AC normal, remote, USB, rede, os inputs, tá? Ó, inputs e outputs para talkback, tá? Em cima, os outputs para talkback, multiview, PGM, auxiliar, entrada de referência, e aqui as entradas, ó, os inputs, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, referência PGM, multiview, auxiliar, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, outputs. Para você que tem sistema Blackmagic, eles servem para comunicação, né? Com, é, comunicação com as câmeras. Senão, você tem, é, oito, saídas de PGM adicionais, tá? Aqui, normal, uma entrada de áudio análogo, ah, uma multiview HDMI, né? Entrada de áudio análogo, tá? Mic, e, aqui o microfone, né? É, padrão aviador, e, um P10 para fones. É isso que a nossa, gloriosa, Aten. Então, esse foi, o Aten Television Estúdio Pro 4K. Para você que nos acompanha, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, e se curtiu o assunto, não esquece de dar um likezinho, isso vai nos ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Não esquece de dar um likezinho, não esquece de vocês, não esquece de dar um likezinho, se inscreve-se eとか,